Demorou puxar o bonde, DJ, peras e cabeça Hoje venho aqui para poder falar São sobre galeras, vão pro baile pra brigar Para os funkeiros que gostam de brigar Nós nos temos que nosso recado vamos dar Deixe as brigas, chega de confusão Vá para o baile, zoa com emoção Deixe as brigas, chega de confusão Vá para o baile, zoa com emoção Tem muitas gatinhas no meio do salão Mas tu quem tá marcando, tá marcando de montão Dou o maior conselho para todos, sai que bom Deixe as brigas, batua com agitação Mas sem violência, sem briga, sem confusão Há apenas curto baile na maior empolgação Por causa dessas brigas mortizando Acontecendo a cidade violenta Somos nós é quem perdemos Perdemos um amigo, perdemos um irmão Com o tiro na cabeça ou então no coração Hoje tudo é tiro, amanhã tá recebendo Essa é a realidade que anda acontecendo E aí? Deixe as brigas, chega de confusão Vá para o baile, zoa com emoção Vou homenagear, vou mandar o meu alô Morro da Penha, Marapé e São Ventô Mercado, Meiozote, Nova, Cinti, Meia, Três Jabá, Quara, Abacia, Santa Rosa e o Canal 3 A Margarida, o Canal 2, Samba e Atubi, o Fatimá Divisa, Viação, o Pacheco e o Maita Vô de Cachapuante, Diviné e o Guaçu México, Cetê, com o Samamba e o Bitaru Vicente de Carvalho, a São Jorge e o Fontana Vem Cidade Náutica, Alemão e Luiz Gama Eu não podia nunca me esquecer Do tão famoso bonde do nosso 6 AP Quem manda esse recado, somos nós os MCs Peras e cabeça, cantando por aí Deixe as brigas, chega de confusão Vá para o baile, zoa com emoção Eu disse, deixe as brigas, chega de confusão Vá para o baile, zoa com emoção Com dignidade que eu venho lhe mostrar Crueldade, o desrespeito que temos que enfrentar Não tem preto, não tem branco, todo mundo é igual Realmente o que queremos é ver o baile na moral Nossos pensamentos nós viemos expressar Pedindo o sangue bom para se conscientizar Que paulada e pedrada, machuca e causador E no baile funk pedimos paz e amor É porque hoje nós plantamos da semente da paz Que se conseguir brotar os bailes vão ser demais E os movimentos, porque eles serão puro lazer Pode crer E aí E aí E aí Obrigado.